Eu não tenho rivalidades contra jogadores, nunca tive. Isso não é a minha ética de vida, comparar-me com outros. Obviamente que aquilo que vamos fazer é tentar bater todas as equipas que jogamos. O Juventus vai tentar, em todos os jogos, tentar ganhar os jogos. Isso é o nosso grande desafio, tentar ser o mais regular possível durante a Liga. Foi um desafio bonito, se queres entrar por aí com o Messi, acho que todos vocês gostam. E foi interessante, mas eu não via como uma rivalidade. Cada um defende as suas cores, como aqui haverá jogadores do Nápoles, Milão, de outras equipas, a defender as suas cores, eu vou defender as minhas. E por isso, no final das contas, veremos quem são os melhores.